Como funciona o Kuzdu, a língua secreta dos anãos? E que fragmentos deste idioma de fato existem no conjunto da obra de Tolkien? Michael Vannay e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo, indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje nos aprofundaremos no Cusdol, a língua dos anãos. Veremos não só um pouco de sua estrutura, mas também teremos a oportunidade de saber exatamente o que Tolkien deixou desse idioma em sua obra. Como demonstraremos em breve, é muito pouco, por volta de 40 palavras, além de pequenas variações e nomes compostos dessas raízes. Diferentemente do Quenya e do Sindarin, certamente está longe de ser o suficiente para entendermos bem como a língua funciona e como dizer mais que uma ou outra palavra. Aqui no TT, nós já falamos sobre a história desse idioma que os anãos tratavam com tanto segredo perto de outras raças. Nesse TT aqui do meu lado, o Sérgio fala sobre tudo isso em bastantes detalhes. Não deixe de assistir. No vídeo de hoje, eu proponho entendermos um pouco mais sobre o pouco que sabemos da estrutura gramática dessa língua e como são tão poucas, listarmos todas as palavras em Cusdolo que Tolkien nos deixou em seus livros. Nos focaremos nas palavras isoladas e raízes, mencionando aqui ou ali alguns compostos, entre elas quando pertinentes. Vamos lá? A inspiração de Tolkien para o Cusdolo é bem clara. Exatamente como nas línguas semíticas no mundo primário, isto é, o árabe e o hebraico, na língua dos anãos, as raízes das palavras são, em sua maioria, triconsonantais. O sentido está contido em sequências de três consoantes que, dependendo das vogais que se colocam entre elas e um sufixo ou prefixo aqui ou ali, assumem diversas variações do sentido primário da raiz. Tolkien, em certo momento, comentou sobre essa semelhança, comparando os anãos aos judeus na diáspora e seu uso da língua hebraica. Na carta 176, ele diz Penso nos anãos como os judeus, ao mesmo tempo nativos e estrangeiros em suas habitações, falando os idiomas do país, mas com um sotaque devido à sua própria língua particular. Como Sérgio mostra no vídeo que indicamos há pouco, os anãos adotavam em grande parte do tempo a língua local, seja dos homens, seja dos elfos, e mantinham sua língua própria em segredo, usando-a apenas entre si mesmos, revelando-se muito os nomes que davam os locais, mas nunca seus nomes pessoais. Como funciona essa história de raízes triconsonantais? Vamos a um exemplo do árabe, outra língua semítica. A sequência de consoantes K, T, B encerra o sentido primitivo de escrever, Inserindo vogais entre as consoantes e ou pequenos fragmentos antes, prefixos, depois, sufixos, ou no meio, infixos, podemos derivar dezenas de formas a partir do sentido primitivo, criando todo um conjunto de palavras nesse mesmo campo semântico, mais ou menos diretamente ligadas ao sentido original. Kataba, com vogais a simples, significa ele escreveu. No presente seria Iaktubo, ele escreve. Se eu modifico um pouco a primeira vogal, tornando-a longa, Kataba. Ele escreveu, vira, ele se correspondeu, trocou cartas com alguém. Um escritor ou autor é Katib. Um livro é Kitab. Uma escrivaninha ou escritório, ou seja, o local onde se escreve, é Maktab. E Maktaba é biblioteca ou livraria. Maktub é algo que foi escrito, uma carta, por exemplo. Istaktaba é ele forçou alguém a escrever. E Iktitab é registro ou assinatura, e assim por diante. Percebem que, engenhoso, outras línguas semíticas, como o próprio hebraico, funcionam igualzinho. Em Kuzdol, a raiz K-Z-D é a ideia genérica de anão. Um anão é Kuzd. Vários anãos seria Kazad. E o adjetivo anânico, referente ou próprio dos anãos, é como imaginam Kuzdol, com esse sufixo ul, que dá a ideia de posse ou a formação de adjetivos. Da mesma forma, R, K, S é a raiz para Ork. Seguindo o mesmo padrão de Kuzd e Kazad, um Ork é Rux. Vários são Rakás. Notem que, nesse idioma, K-H e T-H são a versão aspirada de K e T, e não os sons R e F, como nos outros idiomas tokenianos. Ouçam. Kazad e não Kazad. Anãos. Gathol e não Gathol. Fortaleza. Vamos então à lista de todas as palavras que Tolkien nos deixou neste idioma e alguns compostos. Verão que são muitos poucos vocábulos, infelizmente. Aglaab. Língua, idioma. Aia, ou Ai. Sobre. Como em Kazad Aimeno. Os anãos estão sobre vós. Azan. Escuridão, sombra. Em Azanulbizar, literalmente Vale das Sombras. Baraz. Vermelho, ruivo. Em Barazimbar. Nome anânico da montanha Caradras. Nas montanhas livoentas. Bark. Machado. Plural. Baruk. Em Barukhazad. Os machados dos anãos. Bizar. Vale. Bizar. Riacho, ribeirão. Um curso de água que corre em um vale. Bund. Cabeça. Em Bundushatur. Cabeça nas nuvens. Nome do pico Fanuidol. Próximo ao Caradras. Ou Azanulbizar. Duban. Outra palavra para vale. Dûm. Escavação. Mansões. Salões. Salões. Conhecido em Casadum. Felak. Um instrumento para esculpir pedra. Parte de Felakundu. Escavador de cavernas. Nome dado pelos anãos a Finrod, irmão de Galadriel, que deu origem a sua alcunha Felagund. Gatol. Fortaleza. Gabel. Grande. Grandioso. Em Gabelgatol. Grande fortaleza. Gundo. Caverna. Salão subterrâneo. Iglishmeik. Nome da língua gestual usada pelos anãos. Inbar. Chifre. Em Barazimbar. Chifre ruivo. Caradras para os elfos. Keled. Vidro. Em Keledzaram. Nome anânico para o espelhágua. Lagoa leste de Molia. Khuzd. Plural Khazad. Ah, não. Kibyl. Prata. O nome do rio Kibyl Nala. Literalmente, curso de prata. Celebrant para os elfos. Rio que corria do espelhágua até Lorien. Mazarb. Registro. Documento. Conhecido no nome do livro de Mazárbol. Ou Livro dos Registros. Nala. Curso ou leito de um rio. Narag. Preto. Negro. Rux. Plural Rakhas. Orque. Chatur. Nuvens. Sigim. Longo. Como em Sigim Tarag. Barbas longas. Sulun. Ou Salon. Cair. Desce rapidamente. Tarc. Cajado. Que conhecemos no nome Tarcún. Homem do Cajado. Nome dado pelos anãos a Gandalf. Turg. Plural Tarag. Barba. Uzbad. Senhor Mestre. Da frase Balin Fundinul Uzbad Kazadumo. Balin. Filho de Fundin. Senhor de Moria. Uzn. Variação da raiz. Azam. Sombra. Escuridão. Zaram. Lago. Lagoa. Zirac. Esporão. Ponta. Zígil. De cor prateada. Como em Zirac Zígil. Outro dos picos nas montanhas nevoentas perto de Caradras. A que os elfos chamavam Kelebedil. E são só essas. Muito poucas palavras, não é mesmo? Deixa aquele gostinho de quero mais. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership. Deixaram um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namárië! Transcrição e Legendas Pedro Negri